Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio, vai com Deus! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando pra te fazer companhia. O Balanço Geral pra se comunicar com o Leste e com o Nordeste de Minas. A partir de agora, Jequitão e Mocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento. Sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 vem! Balanço Geral com Nicomedes Felício. Eu aqui e você aí. Põe o Edinho pra falar naquela voz clássica, este. Com vocês, Nicomedes Felício. Aí sim, eu gosto de ouvir ele falando o meu nome. Tamo junto, parceria! Que deu certo eu aqui e você aí. Não me abandone, vem comigo. Quinta-feira, senhoras e senhores, assim que tiver o primeiro intervalo do Balanço Geral, vai lá na cozinha, arranca a folhinha do mês de maio. Já era, hein, Lamonê? Tem quanto tempo que nós estamos no mês de maio, hein, meu diretor? Já tem uns quatro meses que é maio, não é não? Hã? Misericórdia! Esse maio, tirando aí o dia das mamães, esse maio foi cumpridão demais, hein? Vai com Deus, maio! Tchau! Volta o ano que vem, se Deus quiser. Janeiro, fevereiro, março, abril. Maio, tchau! Junho! 1º de junho de 2023! E o BG já está no ar com imagens. Há o vivasso da Câmara da TV Leste instalado aqui no prédio da emissora, no Sistema Leste de Comunicação. Olha aí! Vila Bretas, alguma opinião, diretor? Hoje tem uma parte mais azul, o senhor tem estudado bastante aí. No viólogo, né? No viólogo, né? O senhor está se tornando? No viólogo. No viólogo. O senhor tem sido bem. E a edição dos VT? O senhor está melhorando também? Está, né? Está demais, pô! A sua direção está top, menino! Umidade relativa do ar varia entre 53, né? 53 e 94%. Viva o DS! Esse é fera, né? Discípio do Jairão. Saudade, Jairão! Vem comigo que tem informação no ar! Ó! O balaio está cheio!